Como é que o senhor avalia essa decisão, então, já que não chegou a esse ponto do ministro Fachin? Quer dizer, tem que primeiro avisar antes, tem que... Sabe, é uma ideia, não pode helicóptero, não pode isso, não pode aquilo. Aí são 60 mil traficantes, são 1.500 favelas, comunidades no Rio. É difícil. E eu vou botar ali, o Pedro vai botar aí, tem gente andando armada até em moto, lá nas ruas, lá de qualquer lugar aí. Como é que o senhor avalia? Olha, a decisão do ministro Fachin na ADPF 635, decisão do Fachin, que depois foi referendada pelo plenário, se não me engano, por 8 a 3, ela é absurda em dois aspectos. Em primeiro lugar, o que o Supremo tem a ver com isso? Perfeito, perfeito. Quem tem que definir se a polícia vai fazer mais ou menos operações nessa ou naquela comunidade é o governo eleito pela população, o governo do Estado, nesse caso, porque é segurança pública. Aí, olha só. Olha a moto aí. Olha só. Estão livres na rua. Olha só. Olha lá. Enquanto isso, o sujeito que comprou a moto dele para fazer entrega à prestação, teve a moto roubada, levada para uma comunidade, chega na polícia e diz, olha, eu sei onde está a minha moto. Mas eles não vão. Não podemos subir. Não pode porque tem empecilhos. Porque o Fachin proibiu. Exatamente. Entendeu? Isso é debochando, isso aí está debochando da polícia, debochando da segurança. Luz do dia, né? É, isso é luz do dia. Isso é no complexo de Israel. Entendeu? Ele adorou um nome, entendeu? Então, é uma coisa inacreditável. Então, o que tem que bater bem... Asfalto, né? Como a gente diz aqui no Rio. Isso é. A posição da favela. Então, o asfalto. É perto daí. Eu acho que em guerra com outro morro aí do Quitungo, entendeu? O negócio de Quitungo. Já estão usando até drone. Estão. Estão usando drone. Os traficantes têm essa... É uma situação muito parecida. Você certamente se lembra. Nós vivemos no Rio de Janeiro, no governo Brizola. Começou ali? É. Ali a coisa começou, né? O Brizola fez exatamente o que o Fachin fez. Proibiu a polícia. De subir o morro, como a gente dizia na época, né? Na verdade, nem todas essas comunidades ficam em morro. Tem algumas planas. É. Proibiu a polícia de fazer operações nesses lugares. E esse foi o momento em que o fuzil entrou para a crônica policial do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os lucros com a venda de drogas, na época, principalmente cocaína, aumentaram muito. E os traficantes puderam comprar fuzil. Porque fuzil não é barato. E a partir desse momento, a polícia, por alguns anos, nós tivemos no Rio, a polícia de 38 enfrentando o traficante de fuzil. A polícia com pistola, com revólver, enfrentando o traficante de fuzil. Difúil, bem difícil. O que acontece hoje é bastante parecido. Tem uma diferença fundamental, que é a outra crítica que a gente faz à DPF 635. Por mais desastrosa que tenha sido a decisão do Brizola, ele era o governador eleito pela população. O que isso significa? Não existe governador vitalício. Se você é eleito, você tem mandato. Na eleição seguinte, a população diz, gostamos demais da sua medida de proibir a polícia de subir o morro. Vamos votar de novo no seu partido. Não tinha reeleição na época. Vamos votar no seu partido de novo. Ou, o que efetivamente aconteceu, não gostamos, achamos uma péssima ideia e vamos votar na oposição. E ele não conseguiu emplacar. E o ministro? Tem cargo vitalício? O ministro é vitalício. Então, o que ele decide, as opções que ele faz, porque isso é uma opção política. Ele não está aplicando lei nenhuma. A função do juiz é aplicar a lei. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu digo quem... E aqui eu vou aproveitar o programa de grande audiência. Quem souber o número da lei que diz que a polícia não pode entrar em comunidade dominada pelo crime organizado durante a pandemia, e, ao que parece, nem depois da pandemia, me diz qual é o número da lei, porque a função do judiciário não é estabelecer políticas públicas de saúde, segurança, de ensino. É de aplicar a lei. Se tivesse uma lei dizendo isso, ele estaria certíssimo. Ele não aplicou a lei. Ele aplicou a visão política dele. Como o Brizola aplicou a visão política que ele tinha. Só que a visão política do governador eleito, ela é submetida na eleição seguinte. A votação popular. A do ministro não é. Por isso que juiz não pode fazer opção política. Juiz tem que aplicar a lei. Por quê? Porque as decisões dele não sofrem o controle do voto popular. Quando a gente vive regido por políticas ditadas por agentes públicos vitalícios, não eleitos, ditadura. É, ditadura é uma monarquia absoluta, né? Tipo a Arábia Saudita. Como o Brasil não é monarquia absoluta, eu tenho a impressão que nós estamos caminhando para outra opção. Mas como é mudar isso? Olha, eu acho que o Congresso precisa reagir, né? Por quê? Só que o Congresso e o senador Rodrigo Pacheco... Não dá para ter muita esperança com ele, né? Mas é preciso que o Senado, principalmente, instaure um processo de... Nós temos que, ao menos, admitir a possibilidade de que esteja sendo cometido crime de responsabilidade, né? Porque essa usurpação de funções do poder executivo, no caso da DPF 635, basicamente, o Supremo virou a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É verdade. Eu não sei se você reparou, Tchau, na semana retrasada, se não me falha a memória, ou um pouco mais disso, o ministro Fachin esteve no Rio. Esteve no Rio, foi recebido pela Cúpula da Segurança Pública do Rio, esteve lá naquele centro de controle, sabe? Sei, ali perto do Sambódromo. Isso. Quando ele saiu de lá, ele deu uma entrevista que me chamou a atenção, né? Ele disse assim, eu espero, em breve, homologar um bom plano de segurança pública para o Rio de Janeiro. Mas não é ele que tem que fazer isso, né? Eu não votei nele para governador, eu não lembro do nome dele na cédula, lá na ONU Eletrônica. Mas alguém está dando corda para isso, né? Isso é. Então, assim, é preciso que o Congresso reaja e diz, olha, nós queremos que as decisões políticas sejam tomadas por autoridades eleitas pelo povo, seja no âmbito do executivo, seja no âmbito do legislativo, do judiciário não pode ser, né? Porque juiz não é eleito e é vitalício. É importante que o nosso público entenda essa questão de você ter um mandato ou não ter um mandato. Se você tem um mandato de quatro anos ou de oito anos, no caso do senador, em algum momento você vai prestar conta das suas decisões para a população. Se você é vitalício, você não vai prestar contas a ninguém, né? E aí não pode. E aí E aí